Música Ministra da Saúde declara funcionário roto tem que ir à responsabilidade para a minha função. Informação nebe espalha e repúblico catac desconfia a Ministra da Saúde, ele é dos Reis Amaral, obriga ex-diretora de finanças, Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico atua assina carta a CPV onde executa orçamento retificativo, tina rio a rua nulo recintou-lo toco nen, mas be governante nem rezeita onde até tem funcionário roto tem que cumprir o dever ato servir o povo na nação. Ele é mosto declara execução orçamento retificativo, se dá o roto também orçamento refere-se a executa durante fulangrat. Quando você entra em funções, funcionário roto roto, não tem que ser exerce na função. Não é? Então tem que ser a rua, e não tem que ser a responsabilidade para ir na função. Além de ele, ele é mosto reconhecer o porcentagem de estocos em morro com a rua menos, não espera que até a Câmara de Contas ele foi informação onde resolve o problema refere-se a tempo bada. O relatificativo começa a ter a rua em setembro, quer dizer, o processo que ele exerce, ele não tem que ser a rua, ele não tem que ser a rua, ele não tem que ser a rua, ele não tem que ser o regime de desenvolvimento, o processo de laona, e agora ele tem que ser previsto a Câmara de Contas. Então até na Cata, a rua diminui o porcentagem, e agora ele espera que até a Cata é tempo bada, quando ele realiza e espera que até a Câmara de Contas ele foi visto, previsto, então ele vai ter o processo de turma. O orçamento relatificativo tem que ser a rua do dia, fulano, quer ou não quer, tem que ser executado e fulano, 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 o stock é baixo do estándar, que é reserva, normalmente é 32% para a reserva, mas agora ele tem 18%, lá e a reserva. Então, então, precisa ter atenção para ele. Ato compra medicamento, o que garante estocai morro, que é o governante, que é a adjudicação direta da Companhia Timorão, que é o decreto de lei número Rua Nulo Resinrua, para a Rua Nulo Resinrua, que é a primeira alteração do decreto de lei número Sanulo Resinrat, para a Rua Nulo Resinrat, para a Rua Nulo Resinrat, que é o artigo de Rua Nulo Resinrat, vai ser reinvisto prévio a Rússi Tribunal de Contas. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Zemen.